O que é aquilo? Ai, 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 ai… Tem alguém correndo atrás. Sai fora. Nossa, cara, ele é muito rápido, velho. Sai fora, sai fora, sai fora. E aí, pessoal? Beleza? Aqui quem fala é o Wesley. E hoje é que eu tô trazendo pra vocês, Wesley, sobrevivendo no episódio 27, é isso mesmo? Episódio 27, deve ser isso, bom, o último episódio eu tava aqui pulando essas árvores Eu tava aqui pulando essas árvores E tá certo, eu vou voltar lá pra casa agora Porque esse episódio, galera, eu quero ir para o Nether, ver se eu acho aquele Blaze lá, fazer essa conquista É, eu atualizei o Minecraft, então as conquistas voltaram E eu quero fazer essa conquista aqui, ó, extrair uma vara de um Blaze Então, hoje, episódio de hoje, eu vou lá para o Nether, mas primeiro nós temos que chegar em casa, né? Então já deixa eu preparar aqui, ó Ficar com as duas espadas, já que nunca se sabe, né? Bom, eu acho que o caminho de volta é esse É, último vídeo Eu tinha comentado Sobre... Opa, parece que tem alguma coisa acertando eu Ah, é o esqueleto Tá, eu não vou ficar matando muito, não, senão eu vou acabar morrendo Então vamos subir aqui É, último episódio Eu tinha encontrado aquela casa da bruxa E vocês falaram que ela só aparece de noite É, aproveitar que tá de noite Se eu conseguir encontrar a casa novamente Eu vou... Eu vou ir lá, na casa da bruxa E vocês falaram que ela é muito forte Então eu não sei se eu vou chegar A matar ela A brigar com ela Eu só vou lá ver se ela aparece lá mesmo É, uma outra coisa também É sobre aquele olho de aranha Que eu tava tentando me teletransportar Segundo vocês O que se teletransporta não é o olho de aranha E sim aquele olho do Enderman Isso mesmo Aquele olho do Enderman Que tem que fazer uma mistura Não sei também se tem que fazer mistura Eu só sei que É com aquele olho lá Que se teletransporta E eu tinha comentado mais alguma coisa É a bruxa Ah é, a esmeralda A esmeralda Vocês falaram que ela só funciona Como um sistema de troca Ou seja A única É, fugiu a palavra aqui agora A única Utilidade dela É o sistema de troca nas vilas Então eu vou chegar na vila Caminho mesmo E vou lá trocar alguma coisa Na esmeralda Que eu peguei lá mesmo Que eu troquei Opa, tem uma montanha que vão descer E tem um creeper ali Ele tá até aqui Vem cá creeper Cai aqui embaixo Derruba ele Derruba ele Uhul Agora eu vou sair correndo Porque eu não quero enfrentar ninguém Bom, mas é isso Esmeralda funciona como sistema de troca O que se teletransporta É o olho do Enderman E A bruxa só aparece de noite Essas foram as três dúvidas Que ficaram aí No último episódio E como eu falei Vou chegar lá em casa E vou ir para o Nether Tá certo então Mas antes temos que chegar lá Vamos aqui desviar desses esqueletos Não consegui pular aqui Isso é ruim Porque se o esqueleto ver eu Ele acerta eu aqui Facilmente na água Né É Eu vou ter que enviar ainda O vídeo da decoração interna e externa Da Casa Moderna 4 Então Eu já fiz a decoração externa e interna Eu não vou fazer É que eu não vou fazer não Eu não fiz ainda Mas eu vou fazer sim Então o próximo vídeo aí Pode ser a decoração externa da Casa Moderna 4 A interna eu vou trazer depois da externa Certo É Ou não Não sei também né Nunca se sabe Vai que eu passo a interna primeiro Bom Tem que esperar aí pra ver Mas eu ainda vou enviar esses dois vídeos E tô fazendo outra construção já Como sempre né É Tudo bem Eu tô meio perdido aqui agora Não sei Pra onde eu tenho que ir Não sei pra onde que eu tenho que ir Vamos pegar essas duas aranhas O foda é que parece que tem mais alguém Vindo de lá Ai morre a aranha Acabou a minha espada Certo Pegar aqui a experiência Comer um filézão E vamos continuar em frente Caminho de volta Eu lembro Eu sei que eu tô perto Porque eu já cheguei na areia Então Eu já tô chegando perto da vila Ó O sol tá saindo Pelo jeito não vai dar pra chegar na casa da bruxa Ainda de noite Olha lá A vila tá lá É Vou deixar a casa da bruxa Mais pra frente Vamos voltar lá em casa E ir para o Nether Certo? É Cadê a esmeralda? Ela tá aqui Vamos ver o que tem pra trocar aqui né Deixa eu ver essa casinha Olha eles estão em reunião aqui hein E aí beleza? É bom ver Você me dá quatro pães E você me dá frango Eu acho que eu vou pegar esses frangos Cara Frango é bom Frango é muito bom Já peguei Agora não tem mais volta De vez eu olhar aqui Que os outros queria Mas parece que eles não estão aqui Olha o esqueleto ali Pega fogo Tá de dia Ah só porque eu falei Ele pegou Tá certo Vamos voltar então É Acho que é pra cá mesmo né Eu só fui reto Reto, reto, reto Se eu for reto aqui eu chego Vamos ver a conquista aqui Tá certo Vou tentar fazer essa hoje Vamos lá Ali tá a montanha Que eu falei Que eu ia tentar fazer um rosto nela Sei lá Acho que deve ser aquela ali Ó Se eu olhar de lado assim ó Parece um dragão Aqueles que voam Aqueles dinossauros Sabe aqueles dinossauros que voam? Esqueci o nome Mas olha só Claro que ele tá sem as asas Mas ó O corpo ali E a cabeça Sei lá Eu tô conseguindo imaginar isso Pode até ser que eu faça isso mesmo Nessa pedra Ou não Eu não sei se eu vou Eu vou tentar sim Eu vou tentar fazer alguma coisa aí Com essa pedra aí Claro que no modo criativo E não nesse mundo aqui Do Wesley sobrevivendo né Ah ali já tá a fonte ali na frente Então eu já tô pertinho já Pular esse broco Broco é Não é nem bloco Mas é broco Tem uma espada aqui Será que eu vou conseguir achar aquela muralha Lá no Nether É difícil achar aquilo Antes quando eu jogava Sem gravar vídeos Eu Era mó difícil Encontrar aquelas 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 muralhas lá né É muralhas eu acho que é Sei lá Que tem os blazes Aí ó Aquele negócio que eu marquei É a caverna que tem Aquelas aranhas lá né Afundando na água Subindo na areia Eu comecei a cantar E vou Tentar rimar Tem aqui a caverninha Olha o buraco Sai daqui Wesley Minha casa está ali Vamos chegar lá Eu quero me equipar Para ir para o Nether O que eu tenho que fazer É encontrar um blaze Um blaze Não Não é o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Não fazer É zer Beleza pessoal Cheguei aqui em casa Vamos guardar As tranqueiras E ir para o Nether Vamos lá então Bauzinho da comida Eu vou guardar tudo Depois eu pego tudo Que é importante É Tá certo Aqui eu vou guardar Essas plantations aqui É Aqui no bauzinho da bagunça Esqueci o gogumelo Aqui no bauzinho da bagunça Eu vou guardar esse osso Essa linha Esse olho de aranha Essa flecha A cela Pena E o balde Beleza Aqui Eu vou guardar esses livros Depois eu tenho que tentar Fazer o encantamento Afiada E beleza Vamos pegar aqui O que é necessário Para eu ir para o Nether Bom o Nether é um lugar Cheio de lava Então eu acho que eu vou guardar Essas 64 tochas Porque é bem iluminado Lá né Vou ficar só com essas 32 Não É Vou levar a tocha Porque aí eu uso Para marcar o caminho É Para mim Para eu não me perder Vou levar esse arco E eu vou ter que pegar Aqui As flechas Vocês falaram aí Para colocar Plaquinhas Em cima dos baús Vou fazer isso Mas não agora Tá Eu não vou precisar Dessa Enxada Eu vou levar Essa picareta Vou guardar aqui Essa pólvora E esse couro Tá certo Minério de ferro Deixa comigo É Picareta Beleza Eu acho que Eu tenho duas espadas Eu vou fazer Mais uma Picareta Eu só estou com Um ferro É isso mesmo Será que eu só tenho Um ferro O que tem nesse baú Opa Tem Madeira Então O que que eu vou levar Lá Duas espadas Machadinho Deixa aqui Comigo Essas tochas Eu preciso levar Comida Porque comida Você está ligado Que Eu corro muito Se eu sofrer dano Ainda Eu fico com mais fome Ainda Nossa Se eu sofrer dano Ainda Eu fico com mais fome Ainda Perfeito Perfeito Maluco Cadê meus ferros Eu não tenho nenhum ferro É sério mesmo Cara Tá de sacanagem Mas eu vou assim mesmo Ai Eu vou precisar Fazer picareta Porque Caso eu preciso Remover aqueles blocos Lá né Eles são feitos De picareta Então deixa eu pegar Aqui meus Pedregulhos É Fazer aqui Vamos colocar Assim Deu uma Picareta Aqui deu mais 3 Eu acho que isso aqui Já é o suficiente É o suficiente Eu só queria levar É Queria não Eu quero levar madeira Mas eu Tô sem Então vambora Vamos lá Para o Nether Para o Nether Ver se eu acho o Blazer Você tá ligado Que o Blazer É muito chato De matar Tem uma lula Ali se matando Beleza Ok Faz tempo que eu não Visito esse lugarzinho Então tá Vamos ver aqui A passagem que eu tinha Aberto Não é aqui É essa daqui Tá certo Vamos descer Então Eu vou naquele mesmo Caminho que eu É Matei aquele Ghast 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 Sei lá É Eu vou naquele mesmo Caminho Eu tinha feito uma escada Aqui Mas depois Eu Meio que Caracas Velho Eu vou sofrer dano Se eu cair aqui Desse aqui Sofri um dano Foi leve Foi Normale E eu acho que o caminho Que eu matei Aquele Ghast Vamos ver como é que chama Esse negócio Passou um carro na rua Não sei se vocês ouviram Mas é Ghast O nome dele Tá certo Isso aqui é Quartzo né Que eu perguntei pra vocês Isso daqui é Quartzo Mas eu não quero Quartzo Fala aí ô Cara de porco Vamos subir ali em cima Aqui A escadinha que eu deixei pronto Para eu subir E explorar O Nether Beleza É Ali a tocha que eu coloquei Eu sabia que esse aqui era o caminho Eu vou seguir reto Em frente Pra ver se eu acho aquela muralha Vamos vir pra cá Ai Ué Não era esse caminho Eu acho que era esse Mas é aqui por cima né É ali ó Tá vendo que tá cheio de fogo Quase que eu caí Não Esse aqui não tá parecendo Seu caminho Cara Ih Desci Agora já era Apagando o fogo Será que esse aqui É o caminho Que eu Peguei Pra matar aquele Aquele Gast Não sei Ah é aqui mesmo É aqui É aqui Cara É aqui mesmo Vamos seguir em frente Pra ver se eu acho Esse cara Com dente O Blaze O Blaze Não tem dente O Blaze Eu acho que Deixa eu ver Cara Eu tô Peraí Eu quero me localizar Aqui Eu tô achando Que não é esse lugar Que eu Estava Quando eu tava Enfrentando aquele Gast Ou era Não sei Eu só sei Que eu tô Meio Perdidão Aqui É Moleque Deixa eu ver Aqui Ai Fogo É Então pessoal Eu vou seguir reto Ali Vamos pra lá Tomara que eu não me perca Eu acho que eu não vou Gastar tocha não Pra marcar o caminho Eu vou aqui Direto Tá o mesmo Depois eu Dou um jeito de voltar Ou eu marco Vai Vamos marcar Né 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 moleque Ai ai Tem um Gast Aqui Uhul Ele tá atirando Tá atirando Ó velho Muito luck Esse lugar aqui Deixa eu ver Uou Peraí Tem que matar ele Não Mas ele tá muito longe Pra acertar Ai ai Cara Quer ver Peraí pessoal Eu quero Eu vou voltar Um pouquinho Porque É Deixa eu ver aqui Ai Droga Eu já me perdi Eu já me perdi Eu vou voltar Pra me localizar Senão eu vou me perder Aproveitar que eu já Não fui tão longe Eu vou voltar Porque eu já me perdi Cara eu sou muito ruim Pra andar Nesses lugares Falei seus caras de porco Vamos comer um filézão Aqui Pegar a Spadation Spadation Tá cheio de fogo Aqui Você tá ligado Que os porcos Tá pegando fogo E eu quero subir Porque esse carinha Tá tacando fogo E eu rimei Falando a mesma palavra Você tá ligado Que eu já tô perdidão Nossa Quase 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 Acertou Paruinho Feio que ele faz E eu tô perdido Tô perdido sim Tô perdidão Vamos ver aqui Pera aí É Ai Quase que eu caí Ah beleza Então tá Agora sim eu já me localizei Cara Velho Eu voltei Pedação Não era pra eu ter voltado Tudo isso Tá certo Mas eu consegui me localizar Ali eu volto pra casa Então vamos lá Com calma Relaxa Vamos ir Aqui Tá certo Até aqui tudo bem Veio Virou Tranquilamente Tranquilo Vamos subir Aqui Porque você Tá me olhando Isso mesmo Vira a cara E vai embora Senão você Vai morrer E não vai ser Eu que vou matar Você Porque você É muito forte Eu vou Pegar esse carinha Ó Nossa senhora Nossa quase que eu acerto Você cara Você entra na frente Vai morrer agora Agora você morreu Vem cá Isso mesmo Acerta aí Tá certo Uhul Errou Atira 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 Droga Errei o tiro Ah rapaz Tá ligado Que eu já matei Você E já fiz Até a conquista Tá certo Ai ai Vou ter que descer Aqui senão Eu vou morrer Vambora então Pessoal Vamos seguir reto Agora eu já me localizei Não estou perdido Vou conseguir voltar Certo Então Vamos em frente Que atrás Tem Guest Não é gente É Muito bem Vamos dar um bizu Aqui Vamos subir Aqui em cima Vamos subir Já tem até Uma escadinha Pronto aqui Pra eu Aham Tá certo Olha só Esses Gogumelos Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos subir ali Naquela plataforma Ali em cima Cara Será que eu vou conseguir Achar esta muralha Caraca Ô louco mano Nossa Aqui está um lugar Meio difícil De andar Eu quero subir Ali em cima Não Mas Poxa Vamos dar a volta Aqui Não Mas aqui Eu vou descer Lá embaixo Eu não quero Eu vou pegar aqui Por isso que Foi bom As picaretas Isso aqui Tira rápido ainda Então eu vou coletar Alguns aqui Pra fazer Uma Plataforma E subir lá em cima Certo Tá certo Então Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que isso aqui é o suficiente Pra eu subir Apaga fogo Só dar um morrinho Que ele apaga Cara Pera aí Vamos Ó Primeira coisa Eu vou subir aqui É Eu quero subir Aqui Já tenho muito Fico gastando A toa né Subir aqui Tá certo Aqui Eu quero chegar ali Ó Vamos quebrar Aqui Eu acho que eu chego Bem mais fácil Do que ficar colocando Ok Quebrou Quebrou Agora eu já cheguei Aqui em cima E eu quero achar Muralha É Moleque Cadê Cara Tá Eu cheguei nesse Lugar grudento Aqui Velho Ai Muralha Muralha Eu preciso Te encontrar Pra fazer A conquista O negocinho Chato Fica grudando Vai 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 Vamos Apertar Aqui Eu apertei Sem querer Vamos andar Nessa câmera Porque está Grudando Tudo E é mais Emocionante Ver assim Vamos Andar Pra frente Sem olhar E agora Eu quero É chegar Ali Andar Logo Achei Cascalho É Cascalho Cascalho No Nether Não sei se é Cascalho Mas eu sei Que eu vou Seguir Em frente E Eu estou Perdido Olha Não adiantou Nada Voltar Aquele Caminho Caraca Velho Vamos Vim Aqui Aqui Não vai Ter Nada Ai 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 Quase Que eu Caí Vamos Descer Aqui Tá Certo Aqui Não vai Ter Nada Também Eita E agora É Moleque Vamos Comer O Filézão Aqui Galera Olha Eu acho Que pra Voltar Vai Dar Um Poquinho De Trabalho Porque Eu Estou Me Perdendo Se Se Eu Chegar Vai Vai Pra Lá Se Eu Chegar Me Perder Aí Você Fez Eu Bater No Porco Agora Ele Vai Bater Em Minha Você Tá Ligado Se Eu Morrer Galera É O Se Se Eu Morrer Não Se Eu Me Perder Morre Ai Você Não Morreu Se Eu Me Perder É O Seguinte Eu Vou Ter Que Me Matar Aí Eu Saio Lá Na Minha Cama É O Único Jeito De Eu Voltar Para Casa O Foda É Eu Perder Todos Esses Itens Né Mas Fazer O Que Eu Posso Guardar Num Baú E Eu Vou Descer Aqui Eu Posso Guardar Em Então Então Mas Caraca Eu Não Acho Essa Muralha Caramba Tô Andando Aqui Não Acho Nada Ai Pula Nossa O Fogo Passou Na Minha Orelha Caramba Tem Uma Travadinha Vamos Vir Ir Lá Naquela Plataforma Não Tem Nada Naquela Plataforma E Esse Tiozão Tá Me Seguindo Tá Ligado Que Ele Vai Me Acertar Uma Hora Né Em Cheio Ele Vai Me Acertar Em Cheio Vamos Ver Aqui Ok Muralha Cadê Você Eu Vim Aqui Pra Pegar O Blaze Tem Uma Plataforma Ali Em Cima Vamos Ver Qual É Vamos Subir Lá Tá Bem Longe Essa Plataforma Beleza Beleza Néder Cara Não Tô Achando Velho Eu Ia Pular Ali Já Pensou Opa Deu Ainda Ainda Deu Ai Cadê Você Cara Tô Achando Nada Aqui Estou Andando 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 E Andando E Não Achando Olha só Cara Cheguei num lugar Que tem um baita de um espaço Ai Que susto Tem um baita de um espaço E eu não tô achando Absolutamente Nada Nenhuma pista De Uma Um local Aqui Que tem um Blaze Caracas Vamos vir pra cá Então Dar uma Exploration Aqui É Tá certo Subir Aqui Vamos vir pra cá Opa Não Não é nada Aí ó Tá vendo Aí você tem uma pequena esperança De ter encontrado algo E quando você vai ver É Glowstone É Glowstone Eita Ai Cadê você Muralha Nossa Cara Ali eu volto Poxa Poxa vida Cara Não dá pra ver mais Não Isso aí Não é justo Ai Vou ter que descer aqui Nesse cascalho Descer no cascalho Passar Por essa parte Grudenta Ou não Vou descer aqui Mais fácil Ah Eu queria fazer Conquista Nesse vídeo Queria encontrar Algo É Jão Quase Eu caí Olha só Onde eu estou Me enfiando Eu acho Que eu vou Pular ali Mas eu não sou Louco Porque eu vou Morrer Ainda mais eu 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 Tá ligado Que eu coloquei Um bloco Pra não sofrer dano No momento Em que eu Estava caindo Vou pegar Essa espada E Não sei Apagar esse fogo Pulando aqui Vamos subir Ali Caracas Não acho Nada Mesmo Perdedasso Perdedasso Já me perdi Sinceramente Eu já Me perdi Uhul Cara Subir aqui Vamos subir Vamos colocar aqui Uma roxinha Bom galera É o seguinte Eu Para esse vídeo Aqui não ficar Só nisso O que eu vou fazer Eu vou dar um corte E vou Tentar Voltar Voltar E caso Eu vou Voltar Eu vou Voltar Certo Caso contrário Se eu não achar nada Aí Então Deixa eu subir Então deixa eu subir Até ali em cima Vou cortar o vídeo E se eu encontrar Algo mais interessante Eu Mostro A Vocês Só quero Olhar Aqui Não tem Nada Então beleza Pessoal Vamos lá Ok Ok Pessoal É Bom É o seguinte Eu achei ali Uma muralha Olha Eu comi comida Aqui Só Tô com filézão Eu consegui Achar aqui Uma muralha Só que é o seguinte Eu tô completamente Perdido Não vou conseguir Voltar mais Pra casa E E esse guest Que tá me seguindo Desde aquela hora Lá que eu estava Lá atrás Ele tá Seguindo eu E Beleza Vamos ver O que que tem Aqui né Ver se eu consigo E achar Esse blazer Aí maluco Tá tirando Vamos ver Aqui O que que tem Nessa Muralha Ah É só isso Ah não Você tá De brincadeira Cara Eu tava Tão contente Que eu achei Opa Tem mais uma parte Ali Cara Tem algum Respald Alguma coisa Cara Como é que eu vou Ir lá Agora Eita Beleza Mas eu sei Que é aqui Nessas muralhas Mesmo Que tem Esse blazer Eu tenho certeza Porque quando eu jogava Eu já cheguei Numa parte dessa Olha Eu tô descendo aqui Mas eu não tô nem ligado No que tem aqui E tem uma armadilha Aqui Que eles fizeram Vamos tampar Aí sai lava Nossa Se faltava essa lava Cair aqui Oi Que jeito Que jeito que eu vou Remover essa lava Agora Opa Eu tenho pedra Ainda bem Que eu tenho pedra Vamos colocar Aqui Não Coloquei no lugar Errado Quase que eu caí Cara Eu tava pensando Em pular Aqui Beleza Tranquilo Acho que agora Já fica bem mais fácil Pra eu Sair aqui Nessa Área O que que é aquilo Ai Ai Tem alguém Correndo atrás Sai fora Nossa cara Ele é muito rápido Sai fora Sai fora Sai fora Você não vai subir aqui Uhul Ai meu Deus Tem um bicho aqui Sai 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 É Isso aqui é o Blaze Não é Eu não sei Ah sai fora Sai fora Droga Cadê Ai 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 Sai 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 Você está ligado Você está ligado Você está ligado Foi mal Sem querer Tá bom Tá bom Vou embora Vou embora Calma Relaxa Ixi Quero ver Pra eu matar Ele agora Sai Sai Ele está aqui Ele segue Com a alma Ixi Agora ferrou Agora Eu estou no momento Muito aqui Crítico Eu vou fugir deles Eu vou fugir Eu vou fugir Deixa eu recuperar Alguns corações É maluco Eles são fortes Será que eu vou pegar Eles no arco Três corações Três corações Matei um Beleza Eu estou me escondendo Aqui atrás Caso ele taque fogo Porque ele está difícil Ok Acertei Ah Ele subiu Mas como assim Ele atravessa a parede Vem cá Filha da mãe Toma Haha Moleque Ok Beleza Haha Era isso que eu queria Extrai a vara De um blazer Olha Já cheguei no fim Boticário local Faça uma poção Ixi Isso aí eu não entendo nada Fazer uma poção Bom galera Deu tempo aí Eu acho que eu vou encerrar Por aqui Ai 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 Eu não vou ali não Ixi Está tirando Galera é o seguinte Vou encerrar o vídeo aqui Se tiver mais alguma coisa Para fazer aqui Nessa muralha Eu estou chamando de muralha Porque eu não sei o nome Se tiver mais algo Aqui para Descobri um lugar aqui Se tiver mais alguma coisa Para fazer aqui Nesse lugar Escreva aí nos comentários Porque eu não conheço Muito bem Eu fiz aqui a conquista Era isso que eu queria mesmo Então se você gostou Desse vídeo Clique em gostei E adicione aos favoritos Não deixe de se inscrever No canal Por favor galera Clique em gostei Isso ajuda E E é isso aí mesmo Um abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Que pode ser A decoração interna E externa Da Casa Moderna 4 E eu Estou perdido Tchau 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 Tchau